Transcrição e Legendas por Query Chego rimando contra o Badlock Pode pá, que nessa DNA a gente trava desbloque Pode pá, agora eu vou afixar E a sua mente, hoje eu chego para ela Travar, aqui o Alfa Rimando é um show, sou prod Você é ruim de rima e ruim de flow Não tem conteúdo Pode pá, eu saio ileso E pode pá, o seu rap cê tá obeso E hoje aqui as ideias se assanham E pode pá, que aqui os versos é bacana Seu rap é baia Mas que você não vai conseguir repercutir Chega o Alfa e hoje vem te destruir Faz sentido Não terminou, direito de resposta Fez e o look Como que joga? Que engraçado Ele é o Alfa É incomum Falou de conteúdo na batalha Eu pergunto, vocês viram algum? Não tem, moleque, se é um bosta Agora eu vou falar Virar de costas Que o negro em você vai atirar Você é negro de Facebook Comparado comigo, meu mano Eu sou niga cita O bagulho é louco Referência gangsta Tá ligado, meu mano? Cê é criança Nem tô ainda Usando um migat No Goku Por que no meu flow No Minimut Já te destruí Terminou, começa Red look Vamos na voz Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vai Pode crer, moleque Que aqui eu já logo chego na malandragem Não sou 21 Mas também sou sabed Selvagem Uma mulher louco Agora eu vou falando Hip Hop de gringa Ou no Brasil Eu tô constando Gostando com os meus louros Constando com as minhas linhas E eu não posso parar Por que em casa E da rude Sempre vai atirar Quando eu falo Vem atirar É com intelecto Por que eu tô bruto Batendo no alfa Moleque E você ainda é bíblico Mas ainda eu falo Pra você aqui É alfa Estrela Mas hoje vai sair apagada Porque ele não é MC Você vai deixar Direito de resposta Alfa na voz Pode passar Chega Falando várias lorotas Você é preto Que preto Que atira Pelas gotas Tá parecendo o PM Você é um vacilão Você é um preto Mas tem cara De também apagiar corrupção E hoje aqui Eu faço rap Na habilidade Eu ouro os pretos Na moral Ouro todos os pretos Dessa cidade O bagulho aqui Eu sou favelado E é diferente Aqui A ideia é mais Avantajada Mas agora eu vou falar Tá Yau Aê É Chego rimando Aqui sempre na evolução Eu sou favela Pé no chão E poeira pro alto Aqui nós tá rasgando o asfalto Vocês ouviram Vocês decidem Certo? Pela ordem de quem começou Barulho pras rimas do Alfa Barulho pras rimas do Bad Luke Por vocês Alfa tá na próxima fase Tchau 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 Obrigado.